Quem é homem de bem, não trai o amor que lhe quer Seu bem, quem diz muito que vai, não vai Assim como não vai, não vem Quem de dentro de si, não sai, vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de quem, não dá É o trabalho de quem, não tem Capoeira que é bom, não cai Mas se um dia me cair, não cai bem A poeira me mandou dizer que já chegou Chegou para lutar Pimbal me confirmou Nebridade, amor, tristeza, calma Quem é homem de bem, não trai o amor que lhe quer Seu bem, quem diz muito que vai, não vai Assim como não vai, não vem Quem de dentro de si, não sai, vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de quem, não dá É o trabalho de quem, não tem Capoeira que é bom, não cai Mas se um dia que não vai, não tem A poeira me mandou dizer que já chegou Chegou para lutar Pimbal me confirmou Pimbal me confirmou E brilhar de novo E cheguei a minha mão Pimbal me confirmou 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 Obrigado.